Larga de problema hoje, vamos polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, vamos Me deita, vai-te embora com a fé de Jesus Pensa Deus te usar Tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Depetido na mulher, só boto segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, vou me derrubar até lá E hoje eu vou beber até o dia clarear Depetido na mulher, só boto segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, vou me desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Tô invisível, tô invisível, tô invisível, me ligo, me botou Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Tô invisível, tô invisível, tô invisível, me ligo, me botou Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Boca, roma, ganisse, ri do Brasil Vira, investe, fio traçado, e cachaça, pico de ouro Depetido na mulher, só boto segunda-feira, desliguei meu celular Caí na bagaceira, quero saber de nada Vou medir uma tela E hoje eu vou beber até o dia clarinha Dependido na mulher, só volto segunda-feira Desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada Vou medir uma tela Hoje eu vou beber até o dia clarinha Foi visível, foi visível Foi visível, foi visível Me ligo, me botou Foi visível, foi visível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Foi visível Foi visível, foi visível Me ligo, me botou Foi visível, foi visível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Não, 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 não tem problema É só liberar o paredão Com o Zé Cantor, chegou Alô Fernandes no feijão Tá invisível Atacadão no feijão Alô Mídio dos do Lar, Vanderlei Deitei só lá Badeira no Javone, pede, foi no burguê Hoje é dia Vai começar a agonia Se tem forró e putaria Certeza que eu vou tá lá Vou botar a gim pra ela E pras amigas dela E deixa a festa rolar Deixa o clima esquentar Vou chamar a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer fumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy E chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer fumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Chama, chama, chama Espaço, Michelle e França Nazareno Maia Choco é bom E top e arte Para Marcinho Hoje é dia Vai começar a agonia Se tem forró e putaria Certeza que eu vou tá lá Vou botar a gim pra ela Na, na, na E pras amigas dela Na, na E deixa a festa rolar Deixa o clima esquentar Vou chamar a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer fumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Vou chamar a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer fumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Show! Chama na pressão Do Zé Cantor É pra tocar o paradão Uau! Ei, bebê! Chama as amiguinha Que hoje tem Zé Cantor! Hoje ela acordou querendo Se vingar do boy Ligou pras amigas Amiga, ligou pra nós Hoje a revolva Vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo Tudo acontecendo De equilíbrio a São Pedro E pera, senta no macete Não sou água, dois homens Hoje eu mato a sua sede Hoje sai fumacinha Na boquinha da danada Hoje ela descobre Que a amiga é pra ser beijada E vai ser eu, tu e a tua amiguinha A tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Eu, tu, a tua amiguinha A tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Vem curtindo Zé Cantor! Hoje ela acordou querendo Se vingar do boy Vigou pras amigas A amiga ligou pra nós Hoje a revolva vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo Tudo acontecendo De equilíbrio a São Pedro E pera, senta no macete Não sou água, dois homens Hoje eu mato a sua sede Hoje sai fumacinha Na boquinha da danada Hoje ela descobre Que a amiga é pra ser beijada E vai ser eu Eu, tu, e, a tua amiguinha A tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Eu, tu, a tua amiguinha A tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Vem bebê, César cantou Vai na revoada, olha o som de paredão E solta o som, César cantou Atualizei pro carnaval, chega E vem, vou bem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Agora! Hoje a calma vai tremer Ou a gente vai fazer Ou só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer Como é que é? Hoje a calma vai tremer Ou a gente vai fazer Ou só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer Pra cima e diz! Ou vem jogando, ou vem sentando Ou vem, vem jogando Ou vem sentando, ou vem, ou vem jogando Ou vem sentando, vem, vem Ou vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou vem, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega junto pra gente se amar Agora! Hoje a calma vai tremer Ou a gente vai fazer Ou só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer Como é que tá? Hoje a calma vai tremer Ou a gente vai fazer Ou só eu e você Altas loucunias pra te dar prazer E agora? Ou vem jogando, ou vem sentando Ou vem, vem jogando Ou vem sentando, ou vem, ou vem jogando Ou vem jogando, vem, vem É na pegada, é no swing, é na batida Espaço Michel de França Alô Juscelino Chave Iluminação Vem jogando, vim jogando, vim jogando Choco amor, Lennievan Bota pra cá, bota pra já Vem! Vai, Zé Cantor E toda vez que eu sinto o seu reforço Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou E a deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E a deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Vai, Zé Canto! O nome dele é peraninho do feijão Atacado no feijão, atacado no frio Aluminho, luz do lábora, Vanderlei E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou E a deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E a deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Chama minha dona! Zé Badeira Junho Papai do acorde Vamos vamos com os garçons do Marina Park Só uma gente boa, todo mundo em reunir Curtindo o Zé Cantor É bem ver só lá Badeireira Javone Chama! Sai que é sua perna de um do feijão Cheguei no camaré Tá cheio de mulher Tá cheio de mulher Os valores aí moreno O jeito que a gente quiser É na rua da pá Ela vende até fiado Desce um litro de cano Tira gosto de meu cigarro Cinco em trono do quarto O cabaré é bom na mulher O cabaré é bom na mulher Cinco em trono do quarto O cabaré é bom na mulher Ei, ei, que a maré é banda mulista Espetiu, tem homem, espetiu do cueca Aluminou, luz do lar Bora, 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 Vanderlei Sei que tu quer parado e tá cheio de mulher Usa loura e morena o jeito que a gente quiser É na rua da paia, lá vende até a fiada Desce o litro de cano, tira a gosto e vê o cigarro Cinquantão do quarto, cinquantão do quarto Vai, Zé cantou O cabaré é banda mulista Cabaré é banda mulista Cinquantão do quarto, cinquantão do quarto Cinquantão do quarto, cinquantão do quarto Ei, ei, que a maré é banda mulista O cabaré é banda mulista Vai! Alô, Grisulim! Estourou! Zé, zé, zé cantou Uhul! Chocobon! Vai, 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 vai Esforço, Michele França! Uhul! Bota pra descer E cê zé cantou E a aba de honra tá acendendo Uhul! Olha quem tem que respeitar Ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa E tem que respeitar Ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu mexendo o copo dela e ela grita Empurra, Zé, empurra E eu mexendo o copo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Bingo de ouro Bebo de ouro Uhul! Vai, vai! Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula Tá sem limite e a meta é ficar beba De copo na mão dançando em cima da mesa E tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu mexendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Eu vou emporra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu vou mexendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu diga assim Empurra, 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 empurra Eu mexendo o copo dela e ela gritando Empurra, meu Zé Rolaca, desvira e fecha o chifre traçado Cavalo Gubinistane, Rancho e Miratanha Bota a trajeira César Cantão Olha que já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu tô casado, a minha mente fica assim Voltaria não, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim, voltaria não Olha que a festa tá legal, mas vou ter que ir embora A mulher tá ligando, passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar E já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu tô casado, a minha mente fica assim Voltaria não, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim, voltaria não Voltaria não, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim Chega, chega, bota pra gera Deitei só lá na melhor região do Brasil Pé de pano burgui, pra cima da marabonga Olha que a festa tá legal, mas vou ter que ir embora A mulher tá ligando, passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia-noite, só quero curtir Mas eu tô casado, a minha mente Voltaria não, voltaria sim, voltaria não, voltaria sim Voltaria não, voltaria sim, voltaria não Voltaria não, voltaria sim, voltaria não Mas é que eu tô Ela pega, ela não sumiga, ela batida do forró Bota pra gera Fora a gildão da perna branca Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Falera do jogo, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me pregue, louco, não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Nova tia, sua Evitar que esquecer de arrancar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta E só me maltrata, bate, bate, me machuca Morena do jogo, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Vai! E bate, bate, me machuca Morena do jogo, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me pregue, louco, não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Falta aqui a sua Evitar que esquecer de arrancar da minha vida Sabendo que não dá Vai! Queria esquecer esse amor felada puta E só me maltrata, bate, 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 me machuca Morena do jogo, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no... Queria esquecer esse amor felada puta E só me maltrata, bate, bate, me machuca E aí Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no seu beijo Paranão, bardalado, estourado Um, dois, três e... Para, parte, DJ! Falou, mandou, torfei, bolona Toca, se canto é o paranão Caraba, caraba Mais uma vez Foca, show! A mandou, mandou o nome dela E aí, cantadora de criança Só sucesso! Eu chamei a novinha pra dançar Fiz e não me pareda Que eu vou voltar a queda Eu chamei a novinha Bota no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo Eu chamei a novinha pra dançar Fiz e não me pareda Que eu vou voltar E joga no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo O movimento Vai, vai, vai Fica, bunda pra lá Bunda pra cá Pra, pra, pra Tô ficando pirado Redoela, rebola Pra, 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 pra Bunda pra lá Bunda pra cá Pra, pra, pra Vai, cantor Ficando pirado Redoela, rebola Eu chamei a novinha pra dançar Fiz e não me pareda Que eu vou voltar a queda Olha que chama Olha que chama do talento Essa novinha é malvada e vem fazendo Eu chamei a novinha pra dançar Fiz e não me pareda Que eu vou voltar a queda Fica, bunda pra dançar Bota no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo Pra, 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 pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Pra, pra, pra Tô ficando pirado Redoela, rebola Pra, pra, pra Olha que bunda pra lá Bunda pra cá Pra, pra, pra Despedindo cueca Tocando Zé Cantor Show Era pegada no sujeiro Show Show Rabarate Show Vai liberar Show Bota pra Bota pra Bota pra Viviando a kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de ilusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o quê? E agora tem carona Deluxe e o celular Pra maçã Vocês! Essa novinha tem olevão Viaja um mês pra Paris O outro pra Amistad Ai meu Deus! Essa novinha tem olevão Ah! Tcharatx tiene Tcharatx! 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 Me viando uma kitnet Tocar assim Fudou pra cobertura Conhecer essa novinha Ela morava Chegua Andava de musa Do nada venceu na vida E o povo comentou Ela trabalha com o quê? E agora tem carro de luxo E o celular da massa Essa novinha tem o alemão Viajo um mês pra Paris O outro para a mercejana Ai meu Deus Essa novinha tem o Tcharatá, tcharatá, tcharatá Tcharatá, tcharatá Quarta eu quero o paredão Quarta eu quero o paredão Vai, vai, vai Ei menino Escuta aí o som do paredão Bardalada Aí é só o médio E os agudos Agora nos graves, nos graves Show Bora Max Legend Eu com trezentos contos de bandeira Pra formar Saio na quinta, só volto em segunda-feira Vou pra vagueijar todo perdido na mulher Depois do forrão eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezentos contos faço esse reboliço Com trezentos contos eu já dou um sumiço É pinga, puta revoada a todo instante Com trezentos contos eu já dou um sumiço Eu com trezentos contos faço esse reboliço Com trezentos contos faço esse reboliço Eu diga pinga, puta revoada a todo instante Com trezentos contos faço esse reboliço Com trezentos contos faço esse reboliço Com trezentos contos faço esse reboliço Eu com trezentos contos faço esse reboliço Se eu fosse riguardo, imagina se eu fosse Só com 300 conto faço esse reguliço Com 300 conto eu já dou sumiço É pinga puta revoado a todo instante Eu com 300 conto faço de Mateus Grande Eu com 300 conto faço de Mateus Grande É pinga puta, pinga puta revoado a todo instante Trezentos conto eu faço de Mateus Grande É pinga pure revoado a todo instante Eu vou trazer Scott, faço de Roteiro Grau Me liga o premotor, tô invisível, tô invisível Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Ser metido na mulher, só volta segunda-feira Desliguei meu celular, caí na bagaceira Quero saber de nada, eu vou de uma tela Hoje eu vou beber até o dia clarear Certo, rendido na mulher, só volta segunda-feira Desliguei meu celular, caí na bagaceira Quero saber de nada, eu vou de uma tela Hoje eu vou beber até o dia clarear Foi visível, foi visível, foi visível, que liga o promotor, foi visível, foi visível, Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Eu tenho perdido na mulher, só volta segunda-feira, desliguei meu celular, caí na bagaceira, quero saber de nada, eu vou de uma tela Hoje eu vou beber até o dia clarear, foi visível, foi visível, foi visível, que liga o precozou, foi visível, foi visível, deu demais Cadê Isaia CD? Cachaça é p experiencing ouro Menina Gatadins e K.R.U.Dins Rodernelo Milho do Lar Essa é a cara do Fernandinho do Feijão Distribuidora Tacadão do Feijão Vai, vai, vai Quem gostou faz um barulho aê Ei, olha quem vai ouvir, secretou no carabal Nosso Michel França Olha que a caminhão do brega, eu vou que vou Chegando, tá brava, o baile não começou Tá de campinho, ela me chamou pro pego Safada, vai passando a mão, vai pra de cara Até o dia raiar Eu vou lhe babar, lhe babar Até o dia raiar O nome dele é Charles Móveis, ouvindo o Zé Cantor Wagner Serviços, bora, Wagner Serviços Vai lá, letalera, no forral do Zé Cantor Olha que a caminhão do brega, eu vou que vou Chegando, tá brava, o baile não começou É de cantinho, ela me chamou pro pego Safada, ou vai passando a mão atrás Eu vou lhe babar, lhe babar Até o dia raiar Eu vou lhe babar, lhe babar Meu povo, até o dia raiar É da pegada no zumbi que do morro Vem ver, solá Show Jato, iluminação Bora, Juscelino Despedindo o cueco estourado, boteza Jato, iluminação Rapatado Tchau